Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, canal que mais cresce no Brasil. Pessoal, esse vídeo bateu um papo sobre todo esse imbróglio envolvendo a garantia da Intel. Estaria negando o RMA dos seus processadores para usuários e clientes finais que teriam usado a sua própria tecnologia XMP, fazendo a memória trabalhar em uma frequência acima daquela especificada pela Intel. Além disso, a gente vai falar sobre outros canais que também trataram do assunto e outras bizarrices que começaram a aparecer envolvendo a garantia da Intel e também de outras empresas aqui no Brasil. Então se inscreve no canal, dá uma olhada nos nossos patrocinadores e vamos lá bater esse papo monstro. O crack é igual ao João 1010, só vem para roubar, matar e destruir. Fuge da craqueagem e compreja sua licença o Windows original no site da GVG Mall. Links na descrição. Então vamos lá, pessoal. Para você que está viajando na batatinha nesse assunto, é o seguinte. A ChipArt, que é o maior canal de hardware aqui do Brasil, tem mais de um milhão de inscritos e também uma loja, recebeu um computador de um cliente com defeito e eles acabaram constatando que o defeito desse computador era no processador. Fizeram os testes e viram que o defeito era no processador. Era no processador da Intel e eles resolveram enviar para a garantia, pedir o RMA para que a troca desse processador fosse feita pela Intel. Toda vez que você vai fazer o RMA, seja de qualquer peça, seja de um mouse, de um teclado, vai ter um formulário que você vai ter que preencher a configuração do seu computador. E a ChipArt foi lá e colocou a configuração específica do computador do cara e ele utilizava uma memória com XMP de 3200 MHz. Por que XMP de 3200 MHz? XMP é uma tecnologia chamada Extreme Memory Profile desenvolvida pela própria Intel que faz, que ajuda o overclocker, o cara que quer fazer o computador dele ter um desempenho um pouco melhor a colocar memórias mais rápidas. Então, tem um esquema que rola ali entre a placa-mãe e o processador e o fabricante da memória. Tem uma especificação chamada GDEC que certifica que tais memórias funcionam com uma frequência maior em tais placas-mães ou processadores. Então, falando leigamente, é mais ou menos isso. Então, a Intel facilita que esse overclock seja feito através do XMP, do Extreme Memory Profile. Então, todas as memórias são 2400 MHz de DDR4 e as empresas, os fabricantes de memória, eles testam essas memórias em uma frequência maior e certificam, ó, essa memória aqui roda 3200 com 1.35V ou 1.2V, então tem as especificações lá. E quando você coloca no seu computador, você vai lá no setup, ativa o XMP e em vez da memória funcionar a 2400, ela vai funcionar naquela velocidade especificada pelo fabricante 2666, 2933, 3200. Só que o processador deu um problema e nesse formulário eles colocaram lá que a memória era 3200 MHz e a Intel acabou negando o RMA e acabou pegando todo mundo de surpresa por conta de se tratar de uma própria tecnologia da Intel. A Intel desenvolve a tecnologia, disponibiliza a tecnologia e acaba negando a garantia quando aquilo ali dá algum problema. Bom, a Intel não tem direito de negar a garantia dessa forma por conta de um formulário. Ela não sabe se o cara que preencheu é um leigo, não sabe se aquela informação ali está certa e pior de tudo, ela não pode afirmar que o defeito do computador é a controladora de memória. E foi exatamente isso que a Intel fez por conta de um formulário. A Intel foi lá e barrou o RMA afirmando que a controladora de memória tinha dado problema por conta do computador, do processador, que estava rodando em uma frequência maior do que aquela especificada pela Intel. E isso foi um comportamento absurdo da empresa e com certeza a empresa vai rever isso. Porque se a chip art entrar na justiça ou se a Intel entrar numa com a chip art ela vai acabar levando um prejuízo. Não que a chip art seja gigante ou a chip art seja mais importante que a Intel. Não, a Intel não está num bom momento. A Intel não está num bom momento, não tem o melhor produto, não tem o produto mais barato, não tem o produto custo-benefício e tudo que a Intel não precisa agora é de um problema como esse. Ainda mais um mercado emergente aqui como o Brasil. Mas aqui a galera continua comprando muito o processador Intel, por incrível que pareça. Agora, apesar disso ser bizarro, apesar disso ser bizarro, qualquer tipo de overclock sempre invalidou garantia. Sempre foi assim. Sempre foi assim, desde os primórdios, desde que eu me lembro, por gente. Só que o overclock, ele sempre foi uma parada meio underground. O cara que fazia, o cara escuro ali no calabouço, o cara ficava no calabouço overclockando, entendeu? A sociedade não podia saber que o cara overclockava. Era uma parada assim. O cara era mal visto na sociedade, na escola. Ninguém falava com o cara que o cara era da overclockagem. E depois que isso foi se tornando popular, as empresas começaram, de certa forma, a incentivar que os usuários fizessem um overclock. O meu produto overclocka. Todos os sites começaram a testar overclock e tal. Todas as mídias, YouTube, mídia escrita, sites, todo mundo, inclusive os próprios fabricantes, começaram a lançar produtos que têm um desempenho melhor e até produtos overclockados de fábrica. Só que, ainda assim, se você procurar lá nos termos de garantia de todas as empresas, com certeza vai ter uma notinha lá dizendo que colocar o produto para trabalhar em uma frequência maior vai invalidar a sua garantia. Você pensa assim, porra, mas a EVGA me fornece o EVGA Precision para eu fazer overclock, perde a garantia? Não vou afirmar. Provavelmente perde. E a MSI, a MSI, a MSI, provavelmente perde. Ah, mas e a, mas é balta, a AMD não faz isso. A MSI, a AMD faz isso, sim. Tanto que quando você abre aquele, aquele Rising Master, né, aparece uma mensagem de warning ali, que eu, sinceramente, nunca li. Mas provavelmente, provavelmente é uma mensagem avisando que se você fizer merda, você vai perder a garantia do produto. O que é estranho é porque se trata de uma tecnologia da Intel. Mas a tecnologia da Intel, ela foi feita só para facilitar a vida. Não é você usar o XMP, provavelmente você não perde a garantia da memória. A memória queimou, eu botei ela para funcionar no XMP. Provavelmente você não vai perder. Mas o processador não tem nada a ver com isso. Então faz algum sentido. Beleza. É estranho? É estranho. Mas faz algum sentido. Faz algum sentido. Agora, a Intel tem os processadores K, né, e tem o chipset Z390 também, que é basicamente, a diferença dele para os outros chipsets é que ele faz overclock. E o processador K é que ele faz overclock também. E provavelmente, eu não estou afirmando aqui com toda a gente, se você também perde a garantia fazendo overclock nesses processadores. Quer dizer, a Intel e a AMD também, né, eles mostram lá o processador. A AMD, se eu não me engano, não mostra o overclock, só fala que é desbloqueada. Mas a Intel tem a linha K, né, que é uma linha diferenciada para overclock. E quando você faz overclock, você perde a garantia do produto. Quer dizer, as empresas, elas incentivam que você compre o produto dela, porque o produto dela é melhor, trabalha em uma frequência maior, inclusive oferecem um software específico para isso, e quando você usa, você perde a garantia. É bizarro, não é? É bizarro. Eu acredito que isso vai ser, a garantia vai ser dada para a Chipiart nesse caso, porque a Intel não tem como saber, principalmente aqui no Brasil. Ah, eu estou enviando aí, faz o teste aí, se for o contador de memória. Filhão, não tem como. Não tem como. E se a Chipiart entrar na justiça contra a Intel, ela vai ganhar com certeza, com 200% de certeza. Mas, né, é importante que essa bola tenha sido levantada mais uma vez, porque essas empresas têm políticas de garantia estranhíssimas. Estranhíssimas. E não é só a Intel, não. A AMD, por exemplo, não cobre o performance boost overdrive, que vem lá no Ryzen, que é um overclock automático que o Ryzen faz, o Ryzen terceira geração, segunda geração, e, se eu não me engano, a primeira geração também tem o PBO, que faz um overclock automático, que não é coberto pela garantia. Ou seja, caralho, é automático, então o meu processador não tem garantia nenhuma? Que porra é essa? Que porra é essa? A AMD, ela começou, quando teve o problema do Ryzen na primeira geração, tem muita gente fazendo meme aí, né? A meme da Intel, que não sei o quê, é tudo a mesma coisa, cara. Ninguém cobre. Ninguém cobre. E a briga aqui era para ser essa. A AMD começou fazendo lá com o Ryzen na marca da besta, o Ryzen primeira geração. Quando a parada não estava popularizada, quando ninguém sabia o que era a marca da besta, a AMD estava recebendo todos os RMA aqui no Brasil, todos. Ah, está com a marca da besta? Manda para cá. Está com a marca da besta? Manda para cá. Pode mandar, que a gente manda um novo. Quando a parada começou a popularizar, e todo mundo começou a mandar processador para lá, eles começaram a brecar. Ah, não, porque tem que fazer o teste. Não, porque a gente não está trocando só por causa disso. Tem que ver se você está sendo afetado realmente, utilizando um BSD, alguma coisa assim. Filhão, chora. Vai trocar essa porra. Se o cara entrar na justiça, a empresa vai trocar, porque eles lançaram no mercado um produto defeituoso. Então não tem bonzinho na história, não. Não é que a AMD é boazinha e a Intel é má, não. O que aconteceu foi que provavelmente o sistema deve ter avisado para o funcionário. Não, esse cara que usou a memória errada, você vai negar o RMA. O sistema deve avisar essa porra. E o cara decidiu fazer o trabalho dele. Diferente de outras empresas que, caralho, ah, taca essa porra aqui. Tá com defeito? Manda essa porra pra cá que eu troco. É engraçado que aqui no Brasil, parece que as empresas fazem de tudo para negar para você o RMA. Tudo. Elas fazem de tudo para provar que você está errado. Se você ligar para qualquer lugar, o cara vai tentar falar que você está errado primeiro. Aí quando todas as possibilidades forem eliminadas, ele talvez, talvez, ele vá te dar o RMA. Eu já fiz o RMA muito mais vezes nos Estados Unidos do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil eu não tive problema também fazendo RMA. Não tive problema. Mas aconteceu uma situação que eu vou contar aqui para vocês também. Acontece que nos Estados Unidos, quando você envia alguma coisa para lá com defeito, não tem chororô, meu irmão. Enviou, troca. Ah, enviou, troca. O que aconteceu? Quebrou a fã. Eu tenho um amigo meu que enviou uma placa para você. Tipo, a fã quebrada. Ele quebrou a fã. Ele quebrou a porra da fã. Começou a girar, ele meteu o dedo para testar, para parar a fã. Quebrou a fã. Ele enviou para o cara e trocaram. Nem reclamam. Não tem essa porra. Os caras não querem perder o cliente. O cara bota areia naquela porra e sai a placa de vídeo. Entendeu? E aqui no Brasil é uma foda. Aqui no Brasil é uma foda. Aí o cara vê, não, o formulário foi preenchido errado. E ainda assim, aqui no Brasil agora, eles estão com uma parada de pagar o valor que está na nota com correção. Que é aceitável? É aceitável. Mas é estranho. Porque às vezes o cara comprou uma placa que sumiu do mercado. O cara quer aquela placa ali. A placa deu defeito. Ele manda para o fabricante e o fabricante diz que não tem. Pouco tempo depois, se fosse dois anos depois, três anos depois, geralmente as empresas, geralmente as empresas dão um produto melhor. O cara comprou um i3, um i5, 7400. Ele mandou para a Intel. A Intel não tem mais 7400. Olha, toma aqui o 8400. Ah, mas são seis nus. Foda-se, meu irmão. O meu era i5. Você não tem i5. Vocês vão ter que me dar um i5 também. E vai ser o 8400. 8400. Então é assim que funciona. As empresas fazem isso sem reclamar. Só que as empresas aqui no Brasil estão começando a pagar o que está na nota. Que muitas vezes é vantagem para a própria empresa. Porque às vezes o cara está com lote novo, com dólar caro. E vê que você pagou baratinho. Ah, vou pagar o que está na nota desse cara. Porque se eu pagar menos, quem vai se fuder? Se eu pagar mais aqui, se eu pagar o que está... Se eu der uma placa para ele agora, eu vou estar gastando muito mais. Então as empresas têm feito isso. As empresas têm feito isso. O que é... Meio bizarro. Agora mais bizarro ainda é o que aconteceu lá com o Ricardo Casual Games. Ele enviou um processador para a Intel. O processador tinha dado defeito dele. Era um i5. E a Intel sugeriu... Sugeriu não. Afirmou que pagaria para ele o valor de mercado do processador. Não o valor que estava na nota. Ele falou assim, cara, eu tenho a nota. Aqui, e a nota está constando 900 reais. Então, foda-se. A gente vai pagar para você o valor de mercado. O valor de mercado do i74770, eu não queria pagar, né? Que está custando 3 mil. Por que não paga essa porra? Então, tipo assim, o cara tem a nota. E a Intel quer pagar o valor de mercado. Como é que eles estão estipulando o valor de mercado? Estão sugerindo eu pagar 800 reais. Aí ele retrucou. Eu falei, cara, eu tenho a nota dessa porra. A Intel falou assim, não. A gente vai abrir uma exceção para você. Porque a gente viu lá que tu é uma pica, né? Que tu bota processador Intel para rodar a placa-mãe de AMD. Então, a gente vai abrir uma exceção para você. E vai pagar o que está na nota. Ou seja, então está fazendo um favor para o cara. Está fazendo um favor. E isso, se o cara entrar na justiça, ele vai ganhar tranquilamente. Então, as empresas aqui no Brasil, elas têm uma política bizarra, né? A EVGA, por exemplo, a fonte que eu tenho aqui, né? Que está até à venda. Se você quiser comprar, compra lá no Mercado Livre. Tem 10 anos de garantia. Só que eu sou o segundo dono. O cara comprou a fonte. E ele acabou ganhando uma fonte muito melhor numa promoção que teve em algum fórum aí. De internet. E ele vendeu aquela fonte lá com dois meses de uso para mim. E quando eu entrei lá para fazer o RMA da fonte, que eu achei que estivesse com problema e não estava com problema. O cara falou assim, ó. Essa fonte tem 10 anos de garantia, mas para o segundo dono é só dois anos depois que ele comprou. Eu falei assim, caralho. Mas como é que vocês sabem quando eu comprei do cara? Se eu comprei do cara ontem. O cara, ah não, que não pode, que não sei o quê. E o caralho, que política bizarra. Eu usei o famoso tráfico de influência, né? Falei, cara, tem um canal que mais cresce no Brasil. O cara, não, então a gente vai ver aqui como a gente vai fazer. Então, tipo assim, tudo bem, 10 anos de garantia é tempo para caralho? É tempo para caralho. É tempo para caralho. Mas, pô, então não bota essas merdas, cara. É um tema específico. Foda que está especificado lá também. Foda que está especificado. Mas é estranhíssimo. É estranhíssimo. Então, todo esse assunto é uma bizarrice. Mas a gente sabe que você colocar produtos eletrônicos para trabalhar em uma frequência maior, anula a garantia. Agora, o que mais aconteceu, né? Alguns outros canais deram opinião sobre o assunto. O PC Facts, ele fez o vídeo mais triste da história. Foi a introdução, uma das introduções mais tristes da história do YouTube já era dele. Quando a NVIDIA lançou a placa com 6 GB, né? A 2060 com 6 GB. E depois ele perdeu lá, que a Dora Aventureira fez um vídeo muito mais triste que ele, né? Quando ela comeu a comida da namorada dela. Meteu a mão no prato do maluco. O maluco falou, sai caralho! Deu um tapa. Ela chorou pra caralho. O PC Facts não quis ficar atrás. Fez um vídeo mais triste ainda. Eu, caralho, eu comecei a ver o vídeo do PC Facts e eu comecei a chorar, maluco. Copiosamente. Eu não conseguia parar de chorar. Falei, cara, o que aconteceu, PC? O que aconteceu? Era a porra da garantia da Intel. Mas o vídeo do PC Facts foi brilhante. Sem tirar nem pôr. Ele explicou exatamente tudo ali. Nos mínimos detalhes. Ele, se eu não me engano, é advogado. Então, ele explicou tudo ali perfeitamente. O vídeo dele foi sensacional. Agora, um outro canal daqui que eu não conhecia até pouco tempo atrás. É o canal do Tito Ortiz. Ele foi dar a opinião dele. Uma opinião mais voltada pro público dele. E o vídeo dele era basicamente o seguinte. Você tem três opções se acontecer esse tipo de coisa. A primeira é você mente no formulário. Fala que você não usou o XMP. E você vai enviar o processador pra Intel ou pra AMD. A AMD vai te mandar o processador. A Intel vai te mandar o processador. E acabou o problema. Outro problema é você procurar o seu direito. Vai no Procon. Entra com uma ação contra a empresa. E isso vai se arrastar. E você vai ficar sem computador. E a terceira opção é você procurar um advogado. Que vai indicar você a mentir e processar a Intel. Que é o melhor dos mundos. Então, o cara fez um vídeo ali super de boa. Falando assim. Deve ter sido um erro. Porque, embora isso esteja lá no formulário do RMA. Isso esteja nas políticas da empresa. O nego caga pra essa porra. O nego é o AMD. O AMD tem lá do PBO. Ninguém vai testar. O cara vai dar a garantia pra você. Vai fazendo de tudo pra negar. Mas no final vai dar. Mas no final vai dar. E nego caiu em cima do cara. Nego babaca. Falou tanta merda pro cara. Que o cara foi lá e apagou o vídeo. E sempre que rola uma polêmica. Esses malucos são desenterrados. Dos fóruns de Facebook. Os caras ficam falando merda no Facebook o dia inteiro. Brigando de qual é melhor. Fazendo meme. Postando não sei o que lá de gráfico de Bero. Aí briga. Aí fala que é gargalo. Então os caras ficam lá na porra do mundo deles louco. Aí quando acontece uma polêmica. Eles saem do bueiro. E vêm atacar os outros. Então falaram um monte de merda pro maluco. Falaram um monte de merda pro maluco. E o maluco apagou o vídeo. E o maluco apagou o vídeo. Eu parei. Porque eu leio os comentários dos outros também. Não é o bastante pra mim ler as merdas que o nego escreve nos meus vídeos. Eu fui ler o que o nego tava escrevendo no vídeo do cara. E o nego tava falando um monte de merda. Ela tá passando pano pra Intel. Quando você tá recebendo da Intel. Se o cara estiver recebendo da Intel também. Vai tomar no cu. O cara não falou merda nenhuma. O cara simplesmente quis dar pra você a solução. Ah, mas ele falou que mentir. Mentir é crime. Que não sei o que. O cara não pode falar. O nego acha que você bota a cara aqui na internet. Que você é mídia oficial. Mídia oficial é o caralho, cara. O cara deu a solução mais fácil pro público dele. Você vai querer comprar essa briga? Com essa merda? Você vai querer ficar um, dois, três, quatro, cinco meses sem computador? Vai querer gastar outro? Não, cara. Simplesmente bota lá. Qual é a memória? Dois e quatrocentos. Qual é a memória? Dois e meia, meia, meia. Você não vai ter problema. Simples. Simples. O que o cara falou foi isso. E nem caiu em cima do cara. Falou um monte de merda. Já falaram. Já fizeram isso outras vezes com outros caras. Já tentaram fazer comigo. Já tentaram fazer com o Emerson. Tentaram fazer com todo mundo. Já tentaram fazer com todo mundo. E foram lá dessa vez e fizeram com o título. O Júlio, lá do HW Up, que tinha um canal maneiríssimo de resenha de hardware aqui. Ele fez de tudo. Sacaneava o cara nos comentários dele. Sacaneava o cara no grupo do cara. Sacaneava o cara em outros grupos. E o maluco simplesmente parou de fazer vídeo. Então para com essa babaquice de falar merda. Porque os caras que fazem essas porções merda. É tudo fotinho escrota lá. De boneco japonês. E o caralho da uma turma. De não sei o que. Não tem coragem de botar a cara ali. E falar de peito aberto. Então para com essa babaquice. Para com essa babaquice. O maluco deu a opinião dele. Na porra do vídeo. Simplesmente pensando na porra do lado do usuário. E nego babaca. Foi lá atacar a porra do vídeo do cara. Então é isso aí que eu tenho a falar sobre a Intel. Se você compra a Intel pra mim hoje. Você caralho. Você tá jogando dinheiro fora. Nunca valeu a pena. Nunca. Desde a época do Pentium 166. MMX. Quando lançou o Pentium MMX. Até valia a pena ainda. 486. Pentium. Pentium MMX. Depois que surgiu o K6-2. Meu parceiro. Nunca valeu a pena. Nunca. Em nenhuma situação. Em nenhuma geração. Só para o servidor. Que a AMD também não chegava junto. Então o dragão chinês valeu a pena. Mas os caras estão preocupados até lá. Será que o meu dragão chinês vai perder a garantia? Será que o meu dragão... Porra, o teu dragão chinês, cara. Caralho. Se tu botar lá na Intel nem existe mais essa porra. Caralho. É lixo. Na China. Essa merda. Mas funciona bem. Então se você está comprando um computador Intel ainda. Procedor da Intel. Você está jogando dinheiro fora. Fora. Porque a AMD faz a mesma merda. Sempre fez a mesma merda. E sempre foi mais barato. Então é isso aí. Um grande abraço a todos. E até a próxima. Tchau.